Fala, galera! Tá começando mais um vídeo, então roda a vinheta! Tá começando o bazuca, quem manda é você! Foi mal, foi mal, foi mal, pegadinha, pegadinha! Eu tô com a mochila cheia de craque, eu queria vender. Tudo bom, tá bem... Então, já vai deixando esse likezinho aqui embaixo pra fortalecer o canal. Se você tá chegando agora, é novo, se inscreve, porque toda semana tem dois vídeos novos pra vocês. Também se vocês tiverem sugestões de pegadinhas engraçadas e criativas, que todo vídeo eu vejo, beleza? Um por um eu vou ajudar os desafios de vocês, separo cada um. Então se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, que o seu pode aparecer aqui no próximo vídeo. Então é isso, chega de enrolação, vamos pros desafios de hoje. Gerson, passa cantadas em meninas com cantadas nada a ver. É jogo do bicho, é? É sim. Como é que funciona? Você joga, você tem que ter o amanhã do jogo, pra ficar jogado. Mas tipo, sei não, nunca joguei não. É difícil pra jogar, sim. É? É difícil. Mas é quanto? Depende, é a partir de um real em dia. Mas qual, tipo, é o quê? Numeração e animal, é? Eu não entendo não, é como? Essa numeração, menino. O nome do bicho é o nome do cachorro, gato, tem esse tipo? Ah, tipo cachorro, é que numeração. É 17 a 20? O que sai mais aqui? O que sai mais aqui é milhar que centena, porque pode ser a milhar ou a centena. Milhar, centena. Ah, milhar? Pode ser a centena toda. Eu sou a centena, você tá entendendo agora? Entendi. Então me dá aí o número dessa vaca. Dá não, dá não pra colocar no teu celular, não. Por quê? Porque não tem como colocar, não. Não, o número dessa vaca. Qual é a vaca? Vaca. Que vaca, menino? Vaca, não tem vaca? Tem não. Tem não, é? Tem não. Tem sim, não tem todos os animais? Tem não, vaca não. Porque eu não sei não, só tem que ver a tabela de grupo. É? Quer ver a tabela de grupo. Não, então eu quero o número dessa piranha. Tem piranha não, menino. Tem piranha não, só tem vaca, gato, cachorro. Não tem piranha não. Então me dá o número dessa cachorra. Tem cachorra não, só tem cachorro. E é? É. Caramba, eu queria o número. Eu vou ver essa piranha ali. Quem é a piranha? Não. Eu vou ver a vaca ali. Mas valeu você. Obrigado. Gerson, finge que é um gaçom e fala que a conta deu R$ 1.500. Olá, meninas. Tudo bom? Meu aqui, eu tô aí, tá? Foram um prato, dois bodywise e um guaraná. E um guaraná, isso mesmo, quatro. Tudo certinho. Vai passar no... Quer que eu traga a maquineta? Mas eu acho que essa conta deu R$ 1.000. Hã? Tá bizarro. Eu acho que é de R$ 1.000 mesmo. Deixa eu ver. Por quê? Cadê o... O... Você não olhou o cardápio, não? Não, a gente olhou, mas... Não, mas deviam ser de... Eu olhei o cardápio e não era esse preço. Hã? Não, não foi. Chama o gerente lá. Não, eu sou o gerente. Não, não. Então traz o cardápio. É, traz pra gente conferir. Então, acho que vocês pegaram da outra loja ali. Não, gente, mas trouxeram daqui. Não, acho que... Saiu alguém dali e trouxe. Deixa eu ver de novo. Eu acho que foi engano. Ó, a BoardWise, R$ 700. Essa daqui, R$ 1.400 e o restante... Não, R$ 130. Não, R$ 700. Não, R$ 700. Ah, R$ 1.000. E aí, vocês vão querer passar no débito? Porque se não pagar, a gente vai ter que resolver de alguma forma, né? Vocês consumiram. Você vai com o seu cardápio, o cardápio do outro barco, a gente conferir. Não, vocês estão duvidando da gente? Estamos. Não está, o mês é 17. Está aqui, irmão. Mas eu nem pedi a conta ainda. Não terminei de almoçar. Espera aí, deixa eu ver a mesa aqui. Essa aqui mesmo. Essa mais aqui. Pediram a conta aqui, não foi o seu, não? Não, não. Não terminei ainda de almoçar. Mas assim, o senhor vai pedir mais alguma coisa? Não, não. Nada? Não, não. Nada. Mais nada. É, não. Já que o senhor vai pedir, o senhor tem a preferência de pagar agora, eu não sei. Quer pagar agora? Não tem problema, mas pode ser. Então, está aí, ó. Beijo aí, conta que deu. Só foi isso aqui, não foi a cor que o prato, né? Não está aí. Acho que eu estava vendo algum erro. A gente vai ter que... Ah, realmente? A gente vai ter nada. Então, não é uma dúvida que tem um erro. Não, o brother pega o cardápio lá. Não, aí você vai estar duvidando da minha palavra. Eu não posso ir lá dentro. Eu já vim com a conta. Eu não conheço vocês. Tem que duvidar. Não dá. Não, eu sou o gerente daqui, entendeu? Eu chamei o dono. Chamei o... Ah, o dono... Não, o dono deixou o responsável comigo. Como eu sou gerente, eu cuido, entendeu? Rapaz, eu não posso ficar no prejuízo. Não posso pagar no meu bolso, né? Não. Ou então eles erraram na hora de digitar. Porque deve ser de sete. Deve ter digitado uns 38 de cada. Cinco pratos de cada. Não, bicho, há 1.500. Está vindo alguma coisa, está vindo alguma coisa. Eu estou dando dinheiro agora, é para vocês. Você é rico aqui, tu é rico. Não, eu sou o gerente. De que? Não, o cardápio tinha 40 reais. Não, aquele cardápio é errado. Não, não. Tem alguma coisa errada aqui. Vou chamar o gerente, cara. Hã? Vou chamar o gerente. Não, se quiser eu chamo para o senhor, eu sou o garoto. Eu sou o garoto. Que prato caro é esse? É que é um tempero que a gente está fazendo. Não, não. Mas ninguém falou isso antes. Não, porque você não perguntou, né? Ah, tá bom. E a culpa é minha agora, é? Não, tem que perguntar as coisas antes de comprar, né? Ah, tá certo. Então, como é teu nome, cara? É, Gerson Gerson Aldo. Tá bom. Vou falar com o gerente ali agora. Não, eu chamo, vou chamar ele. Vou chamar. Certo, tem que saber, né? Cadê? Com a conta do amigo aqui, deu esse preço aqui, ó. Daí eu estou questionando aqui, ele está vendo que vai chamar o gerente. Só que eu trabalho aqui, entendeu? Eu sou novato. Mas você está se falando, comecei semana passada. Você nunca me disse aqui, não? Eu não queria ver aqui, não. Não? Não, eu sou daqui. Aê! Como é que a gente resolve isso? O gerente aqui, você vai lá? Você vai lá? Infelizmente, eu não posso fazer nada. Rapaz, você vai ter que chamar o presidente Eduardo Câmara, qualquer pessoa. Não, mas eu sou o responsável pelos garçons, entendeu? Se eu for lá dentro é para pegar a maquineta. Vocês não estão ouvindo bem. Cai, se tu trouxer a maquineta e... Não, a maquineta. 1.500, fica 500 para cada. A gente não pode lá dentro pagar também para olhar? Não, com o conforto de vocês. Não, mas eu estou... Não, mas eu estou... Não, mas eu estou... Não, mas eu estou... Não, mas eu estou desconfotado. Não, não. Não, não. Não, é sério, é sério. Se eu continuar nesse teor, a gente ou vai embora, ou a gente chama alguém, não tem problema nenhum. Não, nós queremos preservar o conforto de vocês e tratá-los bem. Eu só queria... Não, eu só queria que vocês pagassem a conta e eu entrasse para resolver meus trabalhos lá dentro. Você vai pagar, mas... Tranquilo. Não, eu só queria que vocês pagassem a conta. Eu vou ter que resolver isso aí, né? É, mas eu não vou pagar não, cara. Mas com medo eu tenho que pagar, né? É, mas infelizmente... Mas vai prejudicar, eu vou ter que tirar do meu bolso, vai prejudicar o meu trabalho. Eu não teria que ter avisado antes, né? Como você coloca no cardápio uma coisa e no final vem outro. Mas se tu vai ali numa barraquinha de picolé, tu pega o picolé primeiro, tu... Não, 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 de boa, não, 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 relaxa. Não, não, tá de boa. Vou falar com o gerente ali. Vou falar com o gerente ali e eu vou ver o menor preço de desconto de pelo menos 5%. Pronto. Beleza? Tá certo, então. Então diga o gerente que eu não vou pagar não. Não, beleza, eu vou ver com ele ali. Tá bom, então. Beleza? Já já volta aí. Bote alguma conjeta pra mim. Rapaz, eu já dano em você aqui. Não, eu tô fazendo meu trabalho só. Ah, tá bom, então. Beleza? Boa sorte aí. Já já volta aí, eu vou chamar ele ali. Certo. Moças, boa tarde. Infelizmente o dono não vai poder vir hoje, só amanhã. Tá amanhã a gente paga. Não, eu não posso sair daqui sem pagar. Tem que deixar aqui o endereço. Não, não pode. Não tem como, tem que pagar hoje. Não, é sério, é sério. Parou agora isso. O quê? Ou a gente resolve, ou a gente chama alguma autoridade, alguma coisa do tipo, entendeu? Ou as coisas vão funcionar do jeito certo, ou acaba tudo ali. A gente pediu só pra fazer o cardápio pra gente conferir, porque a gente não tinha noção do preço. Não foi pra dizer que você tava errado, nem pra dizer. A gente não é louca, é óbvio que a gente tem que ver com isso aqui, não vai dar R$ 1.500, entendeu? É só pra isso, porque pode ser que alguém tenha errado. Nem que é você que rouba, é que alguém errou. Só quer conferir. Não, eu tô dizendo que foi você mesmo. Mas é isso, a gente tem que pagar hoje, senão a gente vai ter que chamar alguém, né? Não, a gente vai pagar hoje, só quer conferir, porque foi esse preço mesmo, a gente paga, a gente divide em 10 vezes, se for possível. Mas, a gente não traz pra gente conferir. Sim, minha mãe, mas é direito do consumidor, conferir. A gente não tá pedindo, não tá dizendo que não vai pagar, não. Mas eles conferiram já. Só que vocês viram errado. Vocês viram errado. A gente tem que saber o valor de cada coisa. Viu na nota, quer ver a nota de novo? Quer ver a nota. Quer ver a nota aí. E aí, como é que a gente vai resolver? Eu não posso prejudicar, né? Eu não posso pagar meio queijo do meu bolso. Só tá um bastante aqui, rapaz. Não posso pagar meio queijo do meu bolso. Não, você não vai pagar meio queijo do meu bolso. Então. Lê a gente. Porque não fez a outra. Traga o cardápio, a gente olha e confeta. Se isso aqui fosse 700 reais, show. Mas eu duvido que eu recebia 700 e um pratinho desse seja 100 reais. Vai ficar complicado. Meu filho, chama alguém ali, vá. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha ali, ó. Tá vendo aquela câmera escondida lá embaixo? A gente tá gravando ali, ó. A pegadinha, viu? Desculpa. Eu tava sem saber o que fazer já. A gente sabe o que faz. Meu Deus. Desculpa pela brincadeira, viu? Dá um chãozinho ali, ó. Valeu? Bom, esses foram os desafios de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar sugestões aqui embaixo de desafios. E fica ligado que próxima semana saem mais desafios pra vocês. Valeu a quem acompanhou até aqui. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e fui!